Foi uma noite de lembrar a história, com falas, depoimentos, testemunhos, como o seu Antônio Pedroso, que está há mais de uma década aqui, e de Anderson Mazurana, que representou o pai Zeferino Mazurana, primeiro presidente da obra. Também falaram pessoas que dedicam parte da vida a colaborar com a missão, como Lori Busato, ex-presidente, e Dona Odete Rotava, que representaram voluntários que muito fizeram pela Casa Missão, que foi idealizada há 30 anos por Frei Nelson Rabelo. O Frei Nelson foi muito feliz quando teve a ideia de fundar o SOS. E a gente vendo que começamos quase que do nada aqui, só tinha uma casa, ainda que ganhamos, e daí projetos aqui, promoções ali, e chegamos onde estamos. Teve ainda fala da equipe de trabalho, aqueles que fazem o dia a dia acontecer aqui. São pessoas que vão além do serviço, dedicam seu tempo para dar sentido às vidas que aqui buscam apoio. Seu Walter superou a dependência de álcool e decidiu ficar. Está aqui há quatro anos e meio. Eu mudei minha vida aqui dentro. E achei que seria eu ficar aqui para poder ajudar também os que chegam na mesma situação que eu cheguei. Hoje eu estou ajudando as pessoas que chegam de fora, né? Assim como eu fui ajudado pela missão, hoje estou ajudando a missão a recuperar mais pessoas aqui dentro. Mais recentemente, a panificadora tem sido um instrumento importante de fonte de renda e também para preparar os internos para o mercado de trabalho. Marcelo Dalitesi, consultor em gestão estratégica, lembrou um pouco do trabalho realizado juntamente com o empresário Cláudio Petrikoski e que hoje confere qualidade aos produtos da panificadora. Essas bolachas do SOS Vida foram avaliadas por um dos melhores laboratórios do Senai do Brasil que deu características de durabilidade, né? A durabilidade que passou processos e características do produto. Então quem leva os produtos do SOS Vida, além de ajudar nessa causa social maravilhosa, também leva um produto de alta qualidade para casa. Nos 30 anos de Casa Missão SOS Vida em Pato Branco, passaram por aqui cerca de 6 mil pessoas. É difícil, segundo a coordenação, falar em índice de recuperação, mas estima-se que de cada 10 pessoas que passaram por aqui, 4 conseguiram a recuperação total. E mesmo aquelas pessoas que não tiveram esse sucesso, tiveram suas vidas transformadas para melhor. Só o fato de eles virem para cá e passarem um tempo contribuiu para que a sociedade também pudesse entender isso e ao mesmo tempo com certeza diminuiu o índice de pessoas na rua, pessoas na criminalidade, né? E fora aqueles que voltaram para a família aí tendo aí uma transformação de vida. É fato que o terceiro setor, com muito voluntariado, criou e leva a missão adiante. Mas o poder público tem sido importante. No evento, o empresário Fernando Guerra representou o filho deputado, Luiz Fernando Guerra. A Cisinhaia representou a deputada Luciana Rafaim. Ambos destinaram recursos para a missão. Também prestigiaram o evento a vereadora Cris Ameira, que garantiu recursos de emendas impositivas, e o prefeito eleito, Gerri Dutra, que disse que vai estar próximo da obra enquanto gestor do município. O médico Vinícius Camargo recebeu um mimo por ter doado lucro do seu livro recém-publicado. Ao final, todos foram agraciados com um café colonial produzido pelos internos. 30 anos de missão a gente tem gratidão, gratidão porque tudo que foi feito por todos os acolhidos nossos, e continuamos trabalhando com eles em preparação para voltar ao mercado de trabalho, tirando das drogas e tirando do mundo da rua também. Cada um que, com a sua generosidade, o seu carinho, o seu amor, permite que Deus possa continuar realizando a sua obra através de cada um e cada uma de vocês, aos nossos irmãos acolhidos, que acreditam nesse trabalho que é realizado nessa casa, ao ponto de confiar as suas vidas para que elas sejam restauradas nesse lugar. Nas falas, todos lembraram de Frei Nelson Rabelo, falecido há sete anos, justamente no dia 17 de outubro.